Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje voltamos com Watch Dogs Legion, o novo jogo da Ubisoft E galera, seguinte, eu quero tentar, né, conseguir o meu primeiro agente de região Não é esse o nome, mas vocês vão entender o que eu quero dizer Porque em cada região do mapa, se vocês olharem aqui, pode ver O mapa é separado por regiões, tá vendo aqui? Em cada região nós conseguimos o quê? Um boneco especial Quando liberamos algumas quests específicas ali, por exemplo Aqui em Lambeth, nós temos que descreditar digitalmente, fotografar provas, interferir na propaganda E são esses itens aqui, ó, vermelho, tá vendo? Quando conseguirmos, né, quando fizermos essas missões, nós conseguimos a recompensa Que é um especialista em drone, mas pontos de tecnologia Já aqui nessa região, nós conseguimos um anarquista, né? Nesse outro ponto, um motorista de fuga e assim por diante Mas o que mais me interessa, pessoal, é essa região aqui Que, olha só, neutralizar VIP, fotografar provas e sabotar Nós vamos conseguir, nós vamos desbloquear uma missão específica É isso aí, desbloqueia uma missão específica E depois que fizermos essa missão, aí ganhamos o matador profissional e os pontos de tecnologia A mesma coisa nas outras regiões Olha aqui, ó Fazendo esses dois, esses pontos vermelhos Desbloqueamos uma missão por nome Reloginho E vamos conseguir um espião Então essas duas aqui eu vou atrás Só que aqui embaixo, eu acho que o matador profissional, o Hitman, né? É o que eu mais quero, galera E eu quero fazer com vocês esse vídeo Provavelmente esse vídeo vai ficar longo, tá? Depois eu tento editar ele pra ver como é que fica Mas enfim, eu quero fazer essas três missões com vocês Pra liberar, né? A missão principal E aí sim ganhar esse matador profissional Então bora lá O primeiro é essa missão aqui, ó Neutralizar VIP Da hora essa máscara, né, pessoal? Ô tio, sai fora Não vou causar o furdúncio não, vambora Deixa eu tirar essa roupa Vamos ver como é que a gente vai entrar lá dentro Por aqui Fica de Buenas Fica de Buenas Ó, é um cara, mano Tá andando Então, será que ele vai ter que... Bom, não sei Vambora Tem algum lugar que pode desabilitar isso aqui? Não tem Aqui Tio Pediu pra neutralizar Eu vou neutralizar Todo mundo Isso aí, mano Puta merda Não era isso Botão errado Quase mato Meu boneco Ah, meu Deus Vamos lá Parece que tá bem acima de mim Abaixo O que que é? Atenção Ah, é você Nossa Isso não vai tá bom, não Quase Puta, eu vou perder meu boneco Caramba, mano Eu vou perder meu boneco Sai correndo Sai correndo, cara Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Eu vou perder meu boneco Mano do céu Sai correndo Caraca Era um drone, velho Era um drone Deixa ele vir A arma que eu tenho É um lixo, velho Não dá Eu tenho arma não letal Vem cá, vai Adeus Ih Mas e olha esse tio aqui agora Toma Safado Quero ouvir Aquele drone pertencia a um centro de detenção da Albion no distrito De acordo com a minha investigação, ele era usado para interrogar rebeldes de alta periculosidade Ou seja, tiramos mais uma arma das mãos deles Massa, mano, massa Vamos para a segunda agora Fotografar provas Bora Mano, está quase ali Está quase ali Não Está ali E você, mocinha Vamos ver se você pode me ajudar Pode Com certeza pode Pega aqui Pega aqui o ponto de tecnologia Beleza Ai, caramba Não Fritei o bichinho Tem outro, será? Tem Mano, é muito da hora Vamos lá Caraca, velho Vamos de novo Agora vai dar bom Mano, é ali em cima que eu tenho que chegar Mano, é ali em cima que eu tenho que chegar Ó, é ali, ó Mano, vai que dá Vai que dá Vai que dá Ah Puta, brincou que a Spider-Bot não tira foto, velho Não tira foto Mas eu acho que ela abre, né? Abre Ela abre portas, velho Bora A placa do seu veículo deve estar visível e desobstruída a todo momento Acho que não era isso não, né? E aí, cara A câmera aqui, mano Ô, caramba Bora sim Certei o botão errado Beleza, meu Bora Bora vazar O que você achou, Bagley? Parece que a Albion mapeou a localização de vários dissidentes na cidade E eu duvido que seja pra mandar presentes no Natal Vou pedir pra alguém mandar um alerta pra todos Perfeito Vamos pra última Última quest Consegui aí, né? É A missão Beleza, beleza Ativar a armadilha Não vou ser besta de lá Puta merda Tem que pegar uma chave Lá em cima Beleza Mano, a galera tá ligeira já Vai, 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 vai Vai aí Beleza Cancele a busca Isso mesmo Documentação da entrega que acabamos de destruir Dizia que o destino era um centro de internação aqui no distrito Onde que eu nunca ouvi falar Bom, só sei que vão ter que ficar um tempo sem as mangueiras e as máscaras pretas Beleza, galera Com isso nós desbloqueamos a missão O Segredo Sensacional Como é que é? Atacamos todos os alvos da Albion em Nine Elms E já tá fazendo efeito Alguém criou coragem e nos pediu ajuda Quer se encontrar em Battersea Tô a caminho Battersea O Segredo de Battersea Então vamos lá O Segredo de Battersea Ok Ai, mano Olha ali o nosso matador profissional ali embaixo Beleza, vambora Beleza, pessoal Chegamos aqui no lugar, né Onde vamos nos encontrar com o informante E dar início à missão É você, não é? Você é do DedSec? Eu não acredito Olha só, eu tava esperançosa E aí vocês realmente apareceram Que incrível Fizeram um grande serviço ao povo de Nine Elms Estamos fazendo nossa parte E você? Como pode nos ajudar? Tem uma parada estranha rolando lá na antiga usina de energia Debaixo do shopping Vi vários barcos da Albion atracando no cais Aí me escondi e fui investigar Parece coisa de filme de espião Eu vi uns caras da Albion num barco Arrastando duas pessoas Algemadas e com sacos na cabeça Puta merda E tem mais Eu reconheci um dos prisioneiros É um ativista anti-Albion Um guerrilheiro revolucionário A Albion deve estar usando esse lugar como prisão clandestina Podem prender dissidentes sem ninguém saber Exatamente Deadsec tem que ajudar essas pessoas Se acabarem com essa coisa macabra Eu conto pra todo mundo Ok Pra trás Eu vou acabar Beleza Ok Ah, é aqui, mano Beleza Já estamos chegando no local que tem que vir com a missão É divertido te ver bater a cabeça na parede Mas acho que não está dando certo Não me diga Alguém escondeu um drone de notícias aqui Use ele para conseguir navegar pela usina elétrica Galera, beleza Aqui a gente já está na missão Já estamos um pouco avançados Adiantei um pouco o vídeo, né Para não ficar muito longo Vamos logo para o que precisa Precisa de chave A chave está Caraca, velho A chave está lá do outro Opa, peraí, baixa, baixa, baixa Aí Puta, não chega Caraca, velho Opa, lá em cima Não, não consigo subir lá Peraí Ah Mas você consegue Ai Mas você consegue Aí, ó Vai que dá, bichinho Vai que dá Caramba, mano É muito louco Desce, desce, desce Aí Chegando, chegando Chegando, chegando Aí Boa Caramba, é tudo escuro Eu botei aqui com o drone, mano Não Não desabilita, não Nossa Desliguei o bagulho Volta Invadir Isso Cara, é muito escuro Caramba, velho Ah, mano Eu tenho que ficar guiando o cara Eu acho É isso mesmo É, ó Eu tenho que ficar guiando o maluco Eu acho Volta pro drone Se eu descer Não, não é descer, mano É pra lá, ó É isso mesmo Que da hora Beleza Vamos lá Vamos lá Sobe Não Cara Cara, você caiu Então se você caiu Tem algum lugar aqui pra subir Mano, tem que ter um lugar pra subir Aqui Vai lá Zé Ruela Volta Volta pro drone 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 sobe Ai, cara Ponta pra lá Isso Vamos lá Sem fazer merda Sem fazer merda Só sobe, mano Drone Drone de novo Aí Agora é só apontar pra cá Vamos outra vez Mira pro drone de novo É bem atípica, né, pessoal Essa daqui é bem atípica Aqui, ó Vamos pegar um ângulo Que dê pra gente andar um pouco Acho que aqui tá bom Andando na Mokó Volta Caraca, velho Olha essa missão, meu Aí, eu acho que aqui dá Quietinho Dá Beleza Volta nele Mano, muito bem bolada Essa daqui Essa daqui Foi bem bolada Uma prisão secreta Da Albion Pra adversários políticos Debaixo do nosso nariz O povo de Nine Elms Não vai tolerar isso Eu sei que o povo Vai se revoltar Mas precisa de alguém Pra guiá-lo E libertar os prisioneiros Daquela usina Vai mostrar o caminho Tem razão Puta merda, mano Nossa, galera Olha o caminho Ai Cara, essa missão Vai dar um trampo, mano Mas também Vamos conseguir um agente Psica, né Ó, vamos pra lá Pra lá Caramba, velho Mas é aqui Chegando aqui Caraca, vai pular? Será? E o meu boneco Ai, caramba Agora ferrou, hein Mano Tenho quase certeza Que meu boneco não pula Pula Não, ele não vai fazer isso Claro que ele não ia pular Claro que ele não ia pular, velho Ai, mano Galera, eu cortei Porque, meu Apanhei demais 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 Eu fiquei uns 20 minutos Aqui caindo toda hora Aí eu cortei, tá Mas finalmente Chegamos aqui Caraca, velho Meu Deus Ah, agora abriu um desafio Olha aí É, beleza, hein Beleza, tá bom Vamos lá E eu gosto Esses puzzles aqui Eu curto, mano O desse game Eu curto Na moral Vamos lá Ver aqui Tá Beleza Abre Volto ao outro lado Show Cara, chama de novo o drone Que eu não tô enxergando nada Cara, essa missãozinha é encardidaça, velho Encardidaça Porra É uma puta masmorra de tortura Jogam as pessoas aí dentro E ficam castigando elas Até confessarem tudo Depois provavelmente Dão sumiço nelas Uau, que absurdo Eles tão pegando informação Na base da tortura Vamos libertar essas pessoas Elas já sofreram demais Não acham? O controle do console Vai abrir as celas E acender as luzes Isso já deve ajudar Os detentos a fugirem Nossa, por favor É onde tá isso? Vamos seguindo Vamos tentar seguir aqui Pela orientação Orientação ruim Que eu tô aqui Nossa, não dá Mano, ferrou Ah, eu vou usando o pulso Pera aí Aí Aqui Aí Valeu, dronezinho Você trabalhou demais, mano Caraca Caraca, velho Luz Por favor, luz Aê Orgulho de ser De resistir De estar resistindo Sei lá Nine elms Conseguimos Que orgulho de mim, velho Ai, meu Deus Legal, caras Legal Que beleza Ainda bem que você conseguiu ajudar essas pessoas E denunciar aquele lugar A Albion nunca mais vai poder usar ele pra nada Missão cumprida Nine elms está totalmente do lado de vocês A influência da Albion nesse distrito acabou de vez Excelente Obrigada por tudo, DedSec Todo mundo já ficou sabendo Fora Albion Fora Albion O distrito inteiro vai ficar sabendo As testemunhas vão contar o que aconteceu lá dentro E o povo de Nine elms vai se rebelar Bom trabalho Aí Recrutada Aí sim, galera Era o que eu queria Agora se entrarmos em equipe Olha só Matadora profissional Mano Olha só Olha essa arma que ela tem É Neutraliza Instantaneamente Rolamento E eu dei a Albion Então tem dano extra Olha ali embaixo Mano Que louco Que louco Que louco Vamos testar O que é um exército Sem soldados É bom ter você conosco Pode crer Tô pronta pra fazer a diferença Excelente Valeu Valeu E olha aí galera Tá aí A nossa Agente Anda meio desengonçado Né Mas tá bom Legal mano Legal Então ela tem Essa arma Essa outra Massa demais E deve matar Alguém Delicinha Quando na Furtividade Né Acho que não tem Nenhum inimigo Aqui pra gente Poder Meter o louco Mas tá aí Cara E ela já vem Corrubou a aranha Velho Estouro 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 Apertando duas vezes Execute um rolamento Apertando A Duas vezes Então vamos lá Ah Olha aí A famosa Roladinha Show mano O personagem tem Roladinha Legal E causa mais dano Tal Isso aqui é o que a gente Já viu Né Ó Tem um ali Dá uma distraída Nele Aê Caraca Que foda Massa 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 Demais Ela anda meio gozado Né Mas Beleza Fora isso Tá de boa Bem galera É isso aí Conseguimos aqui O boneco que a gente Tanto queria Né E com certeza A gente vai testar Mais em live Pessoal Ó É boa nas pancadas Também Legal Pessoal É isso aí Nós vamos ficando Por aqui Quero agradecer Cada um de vocês Por ter acompanhado Até agora Esse vídeo Tá E se você Acompanhou até agora Coloca aí Hashtag Matadeira Hashtag Matadeira Só pra que eu saiba Que você acompanhou Até agora Tá Assim pessoal São as missões De região Nós vamos fazer Algumas sides Pequenininha Pequenininha É a zica Pequenininha Isso vai liberar Pra gente Uma missão especial E depois sim Conseguimos O boneco Único Se eu fosse vocês A dica Quando começar A jogar Faça isso Você já vai ter Os melhores bonecos Pra poder fazer A rapa geral Depois Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Principalmente Lá no twitter Onde eu sou mais ativo A galera do telegram Tá te esperando E todos esses links Você encontra Na descrição Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fiquem com Deus